O que ele coloca o soco com essa mão, eu tiro e entro, bem devagar, eu tiro, entro, entro, entro aonde, sigo nas balas, entro, entro, entro aonde, sigo nas balas, entro, 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 sigo nas balas, entro, entro, sigo nas balas, entro, entro, sigo nas balas, entro, 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 ent Essa mão esquerda é na traqueia, daqui desposto, distúrbio, certo, então, olha, Tira pra quem? De cá, então, tira pra quem? Tira pra quem?